Quando fazemos uma festa, temos um problema muito comum, o que nos coloca muitas vezes em saia justa, os penetras. São aquelas pessoas que se infiltram nas festas e muitas vezes passam despercebidas, até mesmo para os convidados mais atentos. Na festa de abertura das Olimpíadas de Paris, não foi diferente. Uma penetra que não havia sido convidada causou constrangimento e risadas, e chegou a complicar a vida do presidente Macron. O nome da penetra? Janja! A primeira desgrama do Brasil, Rosângela da Silva, Janja, conseguiu. Driblou as leis, viajou em avião da FAB e cruzou o Oceano Atlântico para passar vergonha do outro lado do mundo. A biscoiteira foi para a França com a desculpa de representar o Brasil oficialmente na abertura dos Jogos Olímpicos, mas é óbvio que ela só queria duas coisas, aparecer e receber tratamento dispensado a chefes de Estado, mesmo não sendo um. Assim que chegou ao que sobrou de Paris, a trocadora de fraldas correu para mentir sobre o idoso que está sob seus cuidados. Dona Marmita foi convidada pela prefeita da capital francesa, Ana Hidalgo, para palestrar a respeito da fome e da pobreza no mundo. Janja disse, sem citar fontes, que no último ano, Stalinássio já conseguiu retirar da fome absoluta 24 milhões de pessoas. Acredite se quiser. No terceiro ano, o presidente Lula já conseguiu retirar da fome absoluta 24 milhões de pessoas. Num momento histórico e importante, talvez um divisão de armas no mundo, que foi o lançamento da aliança global contra a fome e a pobreza. Que lindo, ela aprendeu a contar com o marido. Boa, Luna! Eu sei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Na verdade, ela deve ter confundido os números. 24 milhões foi o que ela gastou em viagens. Se a Janja fosse sincera, ela diria... Meu marido conseguiu tirar uma pessoa da pobreza. Eu. Sim, meus amigos, foi uma enorme vergonha, mas não uma vergonha tão grande quanto a que ela passou na abertura do evento. A primeira desgrama apareceu ao lado, ou melhor, entre o presidente Emmanuel Macron e a primeira dama da França, a Brigitte Macron. Ué, por que ela não usou os chinelos com jaquetinha jeans? Não, por que ela não usou todos vocês? EnOOOOOOOOO Morar Origin Aê, Lula! É o Brasil pulando a cerca no salto com vara. Macron deu a Janja um trato, digo, um tratamento de chefe de Estado. Apagou a luz, é pernilongo. Pica! Pelo jeito, Lula não foi às Olimpíadas, porque lá não tem dourada. Mas algumas coisas chamaram muito a atenção nessa cena. Primeiro, Janja deveria estar ao lado da Brigitte, não entre o casal, ainda mais chegando tão junto do Macron. Se bem que isso, a Brigitte corrigiu com força. Segundo, a Janja está usando um roupão de banho? De novo? Sim, ela está usando um roupão de banho. Já é a segunda vez que ela faz isso. Terceiro, a Janja está com um alfinetão prendendo o negócio? Ela está, ela está com um alfinetão. Provavelmente de uma das fraldas de Luiz Inácio. Claro que a internet não perdoou e fez troça com a primeira cuidadora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sim, Janja foi cafona, exagerada e sem modos. E por isso mesmo, combinou perfeitamente com a abertura das Olimpíadas, que foi pura lacração. Os caras chegaram a ser totalmente ofensivos, fazendo uma simulação da Santa Ceia com um Drag Queens. Perto disso, a Janja é até peixe pequeno. É até discreta. Destaque para o Eduardo Stablish, lançando seu novo personagem, uma evolução do Fred Mercury prateado. Ficam as perguntas. 1. Por que eles não fizeram uma homenagem nesse estilo a Maomé ou a uma passagem do Alcorão? Afinal, Paris tem a maior comunidade islâmica fora do Oriente Médio. Provocar cristão é fácil, né? 2. O que Drag Queens e sexualidade LGBT tem a ver com esporte? Com Olimpíadas? A impressão que eu tenho é que a militância LGBT é igual a Janja. Quer aparecer em tudo. Quer que tudo seja sobre ela. Você não consegue mais ver um filme, assistir a um desenho, abrir uma revista em quadrinhos, jogar um videogame, assistir futebol, ver a abertura das Olimpíadas, sem ter a agenda LGBT enfiada a goela abaixo. Estranho, né? É quase como se isso tivesse se tornado a religião mais poderosa do mundo. 3. O Comitê Olímpico impediu o surfista brasileiro de usar suas pranchas com o Cristo Redentor, alegando que religião e esporte não se misturam. Mas permitiu o escárnio com a Santa Ceia. Ué, essa regra só vale contra o cristianismo? Enfim, a ida de Janja a França é um episódio lamentável para o Brasil, que, aliás, ignorou seu vice-presidente e seus ministros em uma missão protocolar de representação. O Itamaraty deveria explicar como manobrou para obter as credenciais de chefe de Estado para a primeira desgrama, algo que não lhe cabe. Este é só mais um caso de abuso de autoridade do governo federal, que designa para uma missão oficial, com custos para o erário, uma pessoa que não tem cargo nem atribuição substitutiva. Além disso, Janja também é sem noção, sem etiqueta, sem regras, sem lei, sem mandato, sem senso de ridículo e sem mais mil coisas que eu não posso falar para não ser preso. Na festa das Olimpíadas mais feia e sem noção da história, até a penetra quem entrou sem convite e se encaixou perfeitamente. Parabéns, Janja. Filé. E pegou o filé e falou, eu nunca tinha comido filé. Agora, pô, eu tô comendo filé. E a gente passou a comer picanha e eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. É tudo que o povo quer, ratinho. O povo gosta de coisa boa, cara. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.